Olá, Mayara! Olá, Renan! Olá, equipe da Mayara Vale! Tudo bem? Terminei o curso, finalizei ali a imersão, tá? E estou vindo através desse vídeo para dizer o quão satisfeita eu estou com o curso que eu fiz de consultoria. Foi de grande valia para mim. Eu estava querendo atuar nessa área de consultoria, então resolvi adquirir esse curso para agregar mais conhecimento. Sou formada em nutrição, sou nutricionista, não tinha falado a minha formação, então sou nutricionista, formada em 2014. Logo após eu fiz um curso, uma pós-graduação em vigilância sanitária e controle da qualidade aplicada à produção de alimentos. E já em seguida fiz também uma pós-graduação em tecnologia de alimentos, tá? Então, são coisas assim que eu aprendi no curso, na imersão, que eu não vi nem na faculdade, nem na pós-graduação. Então, eu posso dizer para vocês aqui, né, que para mim foi de grande valia como implantar a consultoria dentro de um estabelecimento. Eu tinha muita dúvida com relação a como chegar no cliente, né? E esse curso conseguiu trazer para mim esse conhecimento de como chegar, como abordar o cliente, né? Foi muito bom para mim, então. Muito amplo o curso, muito completo. Eu consegui tirar muitas dúvidas com as videoaulas, né? E assim, a gente aprende ali no curso o que a gente não vê na faculdade. A gente tem ali a parte mais grosseira, digamos assim, na faculdade. Porém, a parte de como implantar, como você chegar no cliente, como você elaborar um documento, por exemplo, ali, um certificado. Você não aprende isso na faculdade. A parte de marketing, eu amei. Gostei muito do marketing. É uma coisa que eu era bem leiga, principalmente ali como mexer em Canva, entendeu? Então, eu já consegui fazer o meu cartão de visita, eu já consegui fazer o meu Instagram. Eu fiz um folder, entendeu? Eu fiz... Eu ainda não fiz, mas ainda vou fazer o meu site. E assim, para mim foi maravilhoso o curso. Eu super recomendo o curso. E assim, com certeza eu quero rever as aulas. Eu ainda tenho um tempinho que eu quero rever, né? Eu tenho até janeiro para rever as aulas. Eu quero rever as aulas. Porque para mim foi muito importante, de muita valia. E assim, parabéns equipe. Parabéns. Vocês são maravilhosos, tá? Consegui adquirir muito conhecimento com esse curso. Muito sucesso para vocês, tá? Eu quero agora, né? Após esse curso, agora vou entrar com tudo na consultoria. E assim, sempre vou levar a equipe Maiara Vale comigo, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada!